O parto foi gravado pela câmera que fica dentro do ônibus. Luciene está ao lado do marido, de camisa azul. O ônibus ainda não tinha saído do terminal e é esvaziado assim que ela começa a passar mal. O motorista pede ajuda pelo rádio. De dentro da sacola dos bebês, o pai tira um cobertor e forra o chão. Ele conta com a ajuda de três pessoas. Ranier cobre a barriga da mulher e logo o primeiro bebê nasce. Davi já está no colo da mãe quando os socorristas chegam. Desespero, a gente já tem dedo, a mulher fala que está passando mal para a menina. Longe do hospital, mas na hora que a menina estava vindo, não tinha outro jeito, era parar o menino. O vigilante, que já é pai de quatro meninas, conta que o parto estava marcado para sexta-feira. Mas ao chegar na maternidade, a mulher foi examinada e encaminhada de volta para casa. Poucas horas depois, voltou passando mal. Da segunda vez, o médico pediu que ela fizesse um ultrassom em outro hospital, porque ali não teria funcionário para fazer o exame. Eu tinha usado a bolsa lá, às três e meia da tarde, tinha usado a bolsa. Falei para o médico que tinha usado a bolsa, estava passando mal, o médico falou que era normal. O médico não providenciou transporte para levar a gestante. O trajeto até o hospital onde seria feito o exame tem mais ou menos dez quilômetros. Duraria cerca de uma hora. Não deu tempo. De ambulância, Luciene foi trazida até o materno, onde nasceu o segundo bebê. Na primeira visita, o pai pôde pegar Davi e Ravi no colo com mais tranquilidade. Fala, oi papai. Oi pessoal, estamos aqui. Mãe e bebês passam bem, para o alívio das irmãzinhas. Agora estou feliz. Estou doida para ver eles, para pegar, abraçar. Você viu a fotinha também? Achou que eles parecem com quem, hein? Com a Bianca e com a Beatriz. É? Não parece com você não? Não. O pai diz que vai ser prazeroso contar para os filhos no futuro essa história inusitada. Quando ele puder entender, eu falava que a gente foi para o hospital com a mãe dele para o hospital para ele ganhar exe, internar. E acabou acontecendo um acidente e ele esteve dentro do ônibus. E quem foi a parteira? Eu. E o pai foi o parteiro, meu filho. E o pai foi o pai. E o pai foi o pai. E o pai foi o pai. Obrigado.